Então, pessoal, falem para mim assim, uau, essa instituição, essa instituição pela qual nós fomos formados, essa instituição que está fazendo a experiência do mundo. E assim, para mim, especialmente, é uma emoção muito grande, e é uma honra muito grande poder daqui hoje, porque o meu sim lá atrás fez com que eu estivesse aqui na segunda feira passada e no dia de hoje, podendo contribuir para pessoas que, para mim, são mais do que especiais, com a minha própria equipe, com a minha própria empresa, com o meu próprio negócio. E eu não teria como passar por isso sem levar isso para vocês. Então, eu espero que vocês recebam isso com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com o que eu recebi. E possam levar isso também para as pessoas que estão em volta de vocês. Então, gente, o livro é um anual prático, que vai ensinar vocês a atravessar o Rio. O Rio é uma metáfora que a gente faz do momento atual de vocês para onde vocês gostariam de chegar. Por que nesse curso, nós, coaches integrais sistêmicos, nós acreditamos que existe uma vida abundante? Que é, sim, possível ter abundância em todos os pilares da nossa vida. E esse livro, ele vai ser um guia prático para que vocês encontrem a chave. A chave que vai conduzir-nos a uma mudança. Nós acreditamos que a vida abundante, ela não está mais distante do que a nossa mão possa alcançar. E talvez vocês estejam se perguntando, mas como assim? Eu ainda não consegui enxergar isso na minha vida ou em alguma área da minha vida. Hoje vocês vão poder ter uma compreensão melhor sobre isso. E esse livro, ele vai fazer com que vocês encontrem essa chave. Com que vocês sejam capazes de se tornar o capitão do barco da sua vida. Eu não sei se em algum momento vocês já se sentiram como se a vida de vocês fosse um barco. Um barco à deriva. Em que vocês não estivessem no comando da sua própria vida. E para um lugar específico. E que ele seja bom. Muitas vezes é essa a nossa condição humana. E eu quero compartilhar com vocês que eu mesma já me senti assim em diversos momentos. Inclusive a questão de cinco anos atrás. Eu tinha a sensação de que eu estava andando em círculo. fazendo, 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 fazendo mil coisas. Casada. Dois filhos. Marino trabalhando. 100% dedicado na sua empresa. Empresa também demanda bastante. Eu tinha já o meu negócio de Tereza Zank. Que eu tenho há mais de 12 anos. E aí chegou um momento da minha vida que eu tive uma vontade, desejo profissional. Investi no segundo negócio. E aí eu tomei a decisão. Para vocês que me acompanham sabem disso. São testemunhas disso. Eu tomei a decisão de comprar um segundo negócio. Comprei uma casa de chá. Na Montor. Ao qual eu sou muito grata pelo tempo que eu estive ali comandando esse negócio. E que felizmente agora, durante o ano, eu consegui fazer a venda. Mas talvez a minha decisão de investir nesse segundo negócio. Tenha sido tomada pelo motivo errado. Por eu não ter uma clareza no meu momento atual. E de onde eu queria chegar com o barco da minha vida. E aí o que aconteceu? Menos de um mês que eu abri a loja. Eu estava com a minha filha de oito meses. Eu recém tinha me tornando mãe pela segunda vez. Eu tinha quatro operações já. E eu tomei essa decisão de abrir mais um negócio nesse meu momento. E eu e meu marido estávamos ali trabalhando muito. Procurando se desdobrar em mil papéis. Mãe, pai, família. Lembrando que nós também temos pais. Compromissos sociais. Compromissos profissionais. E um dia nós fomos jantar. E vamos jantar com amigos. Chegamos em casa. E eu estava muito cansada. Muito mesmo. E eu falei para o meu marido. Amor, eu preciso dormir. E ele me disse. Não, eu quero assistir. Eu falei, então. Eu vou ficar aqui na sala mais um tempo. E eu falei. Por favor, vamos para a cama. Porque a gente está com um filho pequeno. Eu acordava toda noite. Eu tinha a resenha aberta de negócio. Estava formando equipe. Trabalhando. Estava formando um bom. Também vendo que conduzia o outro negócio que eu tinha. Que eu também tenho responsabilidade. Por mais que eu já estivesse com a equipe bem peinada. E aí ele falou. Não, eu quero ficar aqui. Eu falei. Tá bom. Eu vou dormir. Porque é o momento preciso. E ele ficou na sala. E talvez ele também, nesse ritmo frenético. Ficou na sala para ver televisão. E acabou dormindo. Dormindo de qualquer jeito. Sem ter consciência. De roupa. E no dia seguinte. A minha filha acordou. E eu percebi que ele levantava do meu lado. E aí eu assobiei. A gente tem que ficar de assobiado. E quando ele se levantou do sofá. Ele não caiu. Ele não tropeçou. Ele simplesmente levantou. Teve um apagão. E caiu. E muitos de vocês que me acompanham também. Da minha grava esse episódio. E eu só escutei o barulho. Cheguei na casa. Em casa. E eu vi ele no chão. Um diâmetro. Um metro de diâmetro de sangue. A minha filha começou a chorar. Graças a Deus. O meu filho não está ligada. E eu tive que... Eu não sabia o que fazer. Eu me senti tão paralisada. E tão impotente. Que eu não conseguia chegar perto dele. Para estar. Mas aí eu li para o meu cunhado. Levamos ele para o hospital. Fizemos várias tomografias. Teve alta. Depois de 20 dias. Começou a dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Enfim. Para encurtar a história. Ele teve um traumatismo gregiano. Um hematoma tardio. E nós tivemos que interná-lo via emergência. E esse momento para mim. Eu acho que assim. Eu posso dizer que foi um dos momentos da minha vida. De maior ressignificado. Porque faço tudo na minha cabeça. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou conduzindo o barco da minha vida? O que realmente tem valor para mim? Graças a Deus. E eu sou muito feliz. Porque Deus sempre esteve comigo no meu caminho. Meu marido está bem. Está aqui. Queria dar uma salva de palmas para ele. Mas foram momentos que realmente eu não sabia. Eu não sabia se hoje ele poderia estar aqui comigo. Eu não sabia como seria a minha vida sem ele. Eu não sabia como eu ficaria. O que é que eu estava fazendo? E a minha vida com oito mesmo. Com outro filho com dez anos de idade. E eu comecei a me questionar. E entender que aquilo que eu não tinha. Era o que eu não sabia. Porque se eu soubesse, eu já teria. Essa é uma frase extremamente impactante do nosso mentor, Dr. Paulo Guia. E que tem mexido muito comigo há muito tempo. E tem me fez pensar. E tem me fez pensar. Se aquilo que eu não tenho é pelo que eu não sei, eu preciso buscar o conhecimento para que eu tenha, para que eu me capacite, para que eu me prepare para aquilo que eu quero. E o que eu queria? E o que eu queria? Eu queria ser feliz. Eu queria ter abundância em todas as áreas da minha vida. E o que é abundância? E o que é abundância? A abundância, nós acreditamos que é justamente ter plenitude em todas as áreas. abundância é cuidar de si é olhar para si e se amar abundância é olhar para os seus filhos e dizer eu te amo é chegar de noite do lado da cama é beijar é abraçar é se conectar com os seus filhos em VZERO nós chamamos VZERO é uma conexão ao momento presente é você estar com a outra pessoa e olhar nos olhos e não permitir que nada e nem ninguém distraia e perturbe esse momento abundância é todos os dias dizer eu te amo para a pessoa que está do teu lado é saber comunicar através de gestos e palavras o amor o amor mais genuíno as pessoas que realmente são importantes para você abundância é saber que eu preciso me alimentar mas me alimentar bem para ser uma pessoa saudável para ter energia para conduzir as minhas atividades da melhor forma possível é saber que eu preciso me adesivar abundância é conseguir ter um resultado financeiro é saber o quanto ganha e qual é a sua despesa e que além de pagar as contas eu consigo fazer sobrar seja para as missões seja para investir ou seja para doar e ajudar aqueles que mais precisam abundância é fazer o melhor dentro do meu trabalho ser o melhor profissional e poder contribuir para o desempenho dos meus colegas para que eles também se tornem melhores para que eles também olhem para mim e se modelem enquanto vocês vêm sendo admirados pelos colegas pelos seus superiores pelos seus familiares como é que está o relacionamento de vocês com a família com o filho vocês não estão admirados não estão admirados vocês são aqueles que as pessoas ao redor querem estar perto que se alem como um modelo de prosperidade de felicidade de produtividade o que é ser feliz para vocês? tem pessoas, por exemplo que consideram que felicidade é ganhar uma maratona não eu sou triatleta eu tenho um desempenho excelente e para mim felicidade é isso mas como é que fica o teu casamento e os teus filhos quando você precisa acordar todos os dias às quatro e meia da manhã para fazer o que precisa ser feito para conquistar essa abundância nesse pilar específico da tua vida que vai dormir as mãos como é que fica isso é ter abundância nós acreditamos que a abundância é você ter sucesso e felicidade em todas as áreas como é que o teu filho para quem é mãe para quem é pai te recebe quando você chega em casa com um abraço com um sorriso com um beijo ou nem olha nos teus olhos e continua lá conectado no iPad no computador e você pensa é tudo bem crianças adolescentes na verdade eles fazem isso mesmo como é que a tua esposa ou teu esposo uma pessoa que você ama te recebe quando você chega em casa com alegria com beijo com abraço ou simplesmente olha você está invisível na frente dela não tem comprimento não tem afeto não tem proximidade e aí você pensa meu dia foi cheio e o dela também fica tudo bem isso é abundância com você como é que está nós acreditamos que existem quatro categorias de pessoas tem pessoas que agem algumas pessoas que agem e que agem certo outras pessoas que agem que agem certo e na hora certa que essas pessoas têm superpoderes e quem é a primeira categoria de pessoas? são as pessoas que não agem são as pessoas que estão paralisadas nas suas horas de conforto que não querem olhar para o seu momento atual que não querem enxergar como é que está a sua vida como é que está o meio ao seu redor os seus resultados e não fazem nada para mudar nós representamos como eu vinha falando do início nós representamos esse momento através de uma metáfora como se existisse um rio e de um lado do rio está a abundância e do outro lado está a escassez e do lado da escassez são aquelas pessoas que são insatisfeitas agoniadas frustradas são aquelas pessoas tristes que se sentem sozinhas que procrastinam as suas decisões que procrastinam seus sonhos ou que nem mesmo conseguem ter são pessoas que se vitimizam que se auto sabotam que estão presas em relacionamentos infelizes que estão reclamando do seu parceiro que estão reclamando dos seus filhos que estão querendo mudar o mundo mas que não conseguem olhar para a mudança que precisam fazer dentro de si mesmas que não estão dispostas a dar o primeiro passo são pessoas que estão culpando a economia a crise e é tão fácil né gente ainda mais no momento atual ainda mais nós que trabalhamos dentro de shopping seja no varejo ou na área de serviços é tão fácil culpar a crise o shopping então é mais fácil ainda poxa o meu resultado do mês cara esse shopping é que não é assim Igor? já ouviu isso? já disse isso? isso aí a gente tem a gente precisa reconhecer eu também já disse faz parte da condição humana é fácil culpar o shopping é fácil culpar a crise porque olhar para si e reconhecer será que eu sou a melhor tradicional? será que eu estou fazendo de conversa a sua será que eu sou o melhor líder? será que eu sei comunicar bem para a minha equipe? o que será que eu estou fazendo de pé para contribuir para a produtividade da minha equipe? às vezes pode ser muito doloroso então culpar e se vitimizar é uma fuga rápida para aquilo que eu não quero ver para aquilo que eu não quero enxergar para aquilo que eu não quero assumir e aí eu não preciso fazer nada e eu continuo do lado da escassez porque eu me viciei a me sentir só a procrastinar a me vitimizar a me auto-salutar é mais fácil eu contar uma historinha do que eu precisar mudar é mais fácil eu dizer que eu não tenho o corpo que eu quero porque o meu metabolismo está lento eu já fiz de tudo eu já tentei de tudo eu sei de tudo mas o meu resultado não é condizente com aquilo que eu quero e é mais fácil eu contar uma historinha e me vitimizar e continuar não fazendo o que precisa ser feito para atravessar esse rio para algumas pessoas atravessar esse rio e ir para o lado da abundância pode ser fácil o rio é estreito basta enxergar e dar o primeiro passo para outras pessoas esse rio é caudaloso é pedregoso corre um mar de lama você entra se joga no rio mas você escorrega e cai e cai repetidas vezes porque você não sabe como atravessar você não sabe ao certo se do outro lado tem realmente o caminho da abundância você não sabe exatamente aonde quer chegar e quem não sabe onde quer chegar qualquer lugar serve para outras pessoas o interessante não é atravessar o rio é se jogar nele e a pessoa se joga ela nada ela está quase chegando do outro lado da margem e o que acontece ela volta a se rediminar ela volta a procrastinar ela volta para se sabotar porque ela está tão viciada naqueles sentimentos tóxicos que ela não sabe reprogramar para se sentir diferente e do outro lado da margem desse rio está a abundância e a abundância são aquelas pessoas que já têm uma atitude positiva diante da vida que são alegres pessoas que são realizadoras que são entusiasmadas que têm fé que têm esperança que têm amor que têm atitude vocês conhecem pessoas que não conhecem conhecem ou não conhecem dentro da equipe de vocês dentro do ambiente de trabalho de vocês vocês conseguem identificar as pessoas que estão mais próximas do lado da escatilha as pessoas que estão mais próximas do lado da abundância pessoas mais produtivas mais alegres que realizam mas essas pessoas também podem emagre quem diz que não quem diz que não tudo que está bom ainda pode ser melhor e eu te pergunto qual lado do rio você está você está do lado do rio das pessoas insatisfeitas que estão procrastinando a sua vida que estão presas à vitimização a auto-sabotagem se sentem satisfeitas frustradas se estão ali no meio do caminho tentando atravessar sabem que poderia ser melhor mas aí volta aquele vício aquele comportamento tóxico que faz com que você não tenha uma vida plena saudável e abundante em todas as áreas ou você já está ali do lado da abundância acordando com boa energia agradecendo pelo seu dia crescendo e contribuindo para aqueles que estão ao seu redor não se deixando contagiar por quem ainda está do lado da escassez que margem do rio você está então esse livro ele é um guia prático que vai ajudar com que vocês enxerguem o momento atual de vocês aonde vocês querem chegar e o que precisa ser feito para que você conquiste a abundância e a realização em todas as áreas o primeiro passo desse livro é acorde mas acordar para que? para que eu preciso acordar? acordar para os seus sonhos acordar para os seus filhos acordar para a sua família quem que precisa acordar para a sua família quem que precisa olhar de forma diferente para as pessoas que estão ao seu redor quem que precisa acordar para a sua saúde quem que está cuidando de si do seu corpo da sua vitalidade da sua energia da forma que deveria e que poderia será que se eu continuar me tratando da maneira que eu venho me tratando eu vou ter uma vida próspera e saudável daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos acordar para o teu casamento acordar para a pessoa que você ama acordar para o teu futuro quem é que sabe como será a sua vida daqui 5, 10, 15 ou 20 anos quem é que sabe quando vai ganhar o dia que está acordando você sabe está planejando vai ser sustentado vai sustentar vai ser o suficiente acordar para o seu presente quem é que está vivendo o dia de hoje com verdade e intensidade ou eu estou aqui hoje mas presa no meu passado ou só pensando o que eu vou fazer amanhã e não consigo desfrutar desse momento porque eu estou presa lá no meu passado pensando e se isso não tivesse acontecido por que aconteceu qual é a força que está te movendo ou eu estou pensando não um dia eu vou ser feliz aí mora o meu futuro e o hoje a tua vida acontece aqui sua vida acontece no hoje estou agora como é que você está fazendo acordar para quem está do teu lado acordar para os teus colegas para os teus colaboradores entender que todos temos seres humanos acordar para quem você ama para as tuas finanças esse daqui é o mais forte quem aqui precisa acordar para as suas finanças quem aqui precisa olhar o extrato bancário saber o que tem a pagar quem aqui não quer olhar o extrato bancário quem aqui não quer atender o telefone daquelas pessoas que estão ligando te cobrando por algum compromisso que você fez e não honrou e você não quer saber quem aqui está com o nome comprometido porque não honrou compromissos e precisa acordar para esse momento porque isso é importante para que você tenha saúde e prosperidade financeira no futuro quem aqui precisa acordar para o amor o sentimento mais genuíno e empoderante que é o amor e ter a capacidade de amar não só a si próprio mas todos que estão ao seu redor quem aqui precisa acordar para Deus e quando eu falo de Deus eu não estou falando de religião eu estou falando do teu Deus ou se você não acredita para o amor e a confiança que você tem em si mesmo quem aqui precisa acordar para Deus para o milagre da vida enquanto você é grato tanto de uma vida e aí eu não estou falando